Havit H2002D ou Redragon Zeus Pro. Qual que é melhor pra você? Salve consumidores! Hoje vamos fazer um comparativo desses dois headsets aqui que são sensacionais. Eu vou falar o ponto forte de cada um, o ponto fraco de cada um e você escolhe qual que vai ser o ideal pra você. Consumidores, antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui que vai ajudar bastante. E outra coisa, quando você clicar em gostei, vai ter a opção de hypar. Quando você clica em hypar, vai ajudar muito o nosso canal porque quando você hype o vídeo, ajuda a alavancar o vídeo. Então isso vai dar uma força muito grande pra gente. Fechou? Começando pelo acabamento. O Havit tem um earpads de courino, ou seja, daqui uns dois anos vai começar a descascar. Mas depende do seu uso. Se você mora num lugar frio, se você não soa muito, esse earpads vai demorar mais tempo pra poder descascar. Comigo, né, foi dois anos mais ou menos que começou a descascar. Durou bastante tempo, ele é bem confortável. E se você quiser trocar o seu earpads, ele tem como retirar ele, você pode comprar outro. Esse problema você resolve rapidinho. Vou deixar o link na descrição pra você comprar o earpads. E também vou deixar o link dos dois pra vocês comprarem com segurança, fechou? Já o Redragon Zeus Pro, o earpads, não sei como é que fala isso, mas nessa parte aqui do headset, é de tecido. Então ele vai durar muito mais tempo que o tecido de courino do Havit, né? Do Havit dura dois anos. Esse aqui vai durar muito tempo. Isso aqui é uma coisa que você não vai ter que preocupar. Mas sendo bem sincero, eu acho que, comparando com os dois em questão de conforto, né? Em questão de ser de tecido ou de courino, eu acho o Havit um pouquinho mais confortável. Porque eu acho que ele é mais macio, é um pouquinho mais confortável. O Redragon também é bom, né? Quando você coloca ele na cabeça assim, você sente um conforto também. Só que eu acho que ele é um pouquinho mais rígido. Tipo assim, coisa bem leve. Sei lá, é uns 10% de diferença, sabe? De conforto assim. Então não é uma coisa que eu falo assim, caramba, eu faço muita questão disso. Você não vai falar isso, entendeu? É uma diferença bem básica. Cada um tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Então eu vou comentando pra você escolher qual que vai ser o ideal pra você. Agora falando de configuração, no Havit você consegue aumentar e diminuir o volume por aqui. Você consegue mutar e desmutar também pelo controle. Isso é bem legal, você consegue ter uma certa agilidade. Você vai lá e tá jogando, tum, você consegue configurar por aqui bem rápido. E outra coisa bem legal também desse headset é que você pode tirar e colocar também. É bem legal. Não te recomendo ficar fazendo isso toda hora porque ele é um pouco frágil, então com o tempo, né? Pelo fato de você ficar tirando e colocando, maruzindo esse negócio aqui, ele vai começar a estragar mais rápido, né? Tipo assim, você tem que ser bem cuidadoso. Agora a gente vai testar o microfone do Havit. Essa aqui é a qualidade de áudio do Havit, do microfone que eu tô usando agora. O que vocês estão achando da qualidade? Deixa aqui nos comentários. Eu tô gostando bastante do microfone, bem bonito, ó. Bem profissional, ó. Dá pra gravar bastante coisa. Tá me agradando bastante. Bora fazer um teste. Vamos ver se o microfone vai isolar o som do ventilador que eu vou ligar agora. Eu não sei se tá isolando bem o som, se tá muito alto, se tá muito ruim. Vou colocar no 3. Agora o vento tá bem mais forte, viu? Não sei se ele tá isolando bem o som do ventilador. Vou descobrir só depois que eu acabar de gravar o vídeo. E vou fazer outro teste também bem interessante, que é o seguinte. Eu vou tirar essa espuma aqui de isolamento. E bora ver se vai dar diferença. Ó, tirei a espuma, a proteção. E olha só como é que faz a diferença tirar a proteção. Agora falando nas configurações do Havit. Ele também é removível o microfone. Aqui o material dele é diferente do Havit. Do Havit tá meio descascado aqui já, né? Aqui é um plástico, né? E aqui é um... Eu não sei qual material que é esse. Eu acho do Zeus Pro melhor. Agora a gente vai testar o microfone do Zeus Pro. Essa aqui é a qualidade do microfone da Redragon, o Zeus Pro. O que vocês estão achando da qualidade? Tá boa? Fala alguma coisinha, Henrique. Alô, alô. Testando pra saber se capta o áudio antes da câmera. É, vamos ver se ele tá pegando o áudio externo. Batei uma palma aqui. Vê como é que tá. Gravando pelo próprio Windows o microfone aqui. No computador. Escreve aqui nos comentários o que vocês estão achando da qualidade desse headset aqui. Falando das configurações do Zeus Pro. Tudo que você vai configurar vai ser pelo próprio headset. Não tem fio, né? Ele tem fio, na verdade, mas não configura por ele. Eu vou mostrar o fio daqui a pouco. Então, aqui nas configurações você tem o Power, né? Que você desliga e liga o headset. É bem tranquilo. E quando você estiver ouvindo música, você consegue pausar e despausar a música, né? No botão do Power. Você clica, ele pausa a música. Agora, se você quiser desligar ou ligar, tem que segurar por mais tempo. Aqui você consegue aumentar e diminuir o volume. E aqui você carrega o seu headset, né? E ele tem um LED indicando se tá carregando ou não. Ele mostra, né? Quando tá com pouca bateria, essas coisas. É bem legal. No outro lado do headset, você tem a função 7.1. Que é bem bacana também, né? Eu recomendo você usar só pra ver filme ou pra escutar música. Ele é simulado, né? Então, ele acaba que não é muito bom assim. Eu prefiro usar com 7.1 desativado. E aqui embaixo, você tem um LED, né? Você clica aqui. Você consegue mudar as cores, né? É bem legal. Eu gosto bastante. É bem estiloso. Tem a opção de ficar trocando de cor sozinha. Tipo, vermelho, azul, rosa. Ou tem como você deixar uma cor fixa. Sem LED, verde, vermelho. Então, você consegue configurar do jeito que te agradar mais. Esse aqui que é o cabo do Zeus Pro. Ele é bem grande. Ele é bacana. Ele cumpre o que promete. É um cabo bom, bem resistente. Ele tem entrada tipo C, né? No headset. E pro computador, é USB. Uma coisa bem interessante também dele é que você pode usar ele enquanto carrega. Então, você conecta lá. Conecta no PC. Você consegue jogar e fazer suas coisas normal, bem tranquilo. Enquanto ele tá carregando. Então, você não vai ficar tipo assim. Ah, tem que botar pra carregar e esperar. Não. Você só coloca pra carregar e vai jogar. Entendeu? Então, é bem legal isso. Eu prefiro a qualidade dele no cabo, né? Eu percebi isso. Outros inscritos também falaram isso. Quando ele tá conectado com o cabo, a qualidade do headset melhora do que o headset sem fio. E outra coisa bem interessante também, que o Henrique me falou. Quando você coloca o headset na parte de trás do computador, na placa-mãe, a qualidade de som melhora. Melhora bastante. Tanto quanto no cabo e no receptor sem fio do Zeus Pro. Então, eu te recomendo colocar na parte de trás do computador. Que a qualidade de som vai melhorar. Agora, falando do RAVT em questão de conexão. O cabo dele é esse aqui, ó. Ele é P3 e ele vem com o adaptador. E se você conectar só o P3 no computador, na entrada P2, né? No verdinho. Ele vai funcionar só o fone. Então, se você quiser usar o microfone, tem que usar esse adaptador. E conectar o verde e o vermelho bonitinho lá pra funcionar os dois. Microfone e o headset. Agora, no seu notebook, se você conectar lá na entrada P3 certinha. Vai funcionar tudo. O fone e o microfone. Falando de preço. Na data desse vídeo, o RAVT está custando R$159. Ele tá com preço ótimo. Porque ele já custou R$200 ou até mais. E o Zeus Pro está custando R$300. Tem hora que ele vai pra R$250, mas é bem raro. Toda hora ele vai pra R$350, R$400. Então, é só você cumprir todos os dias que ele volta pra R$300. É só você acompanhar nosso grupo de ofertas. Que tá aqui na descrição. A gente tem grupos no Telegram e no WhatsApp. Então, você escolhe o que você gostar mais. E a gente tá sempre postando ofertas desses dois headsets. Do RAVT, do Zeus Pro. Fora outros produtos. Mi Band 8, fone de ouvido, fone sem fio, cadeira gamer. Tem uma cacetada de coisa. Então, não perde a oportunidade. Entra no grupo lá pra poder você acompanhar as nossas ofertas. Fechou? Em relação à durabilidade, o RAVT dura no mínimo dois anos. Até três anos se você tomar mais cuidado. O Zeus Pro eu tô usando faz um mês. Então, eu vou usar por mais tempo e contar a minha experiência daqui a um ano. Agora, eu vou explicar o porquê que eu troquei do RAVT pro Zeus Pro. Porque atualmente eu tô usando o Zeus Pro, né? Tô gostando bastante dele. E o motivo é por ele ser sem fio, né? Vou tirar o fio aqui. Ele ser sem fio me facilitou bastante de ter mais conforto. Você pode jogar tranquilo. Não vai ficar esbarrando na cadeira. É bem chato. Fora que o meu computador fica no lado direito. Então, quando eu vou mexer nele, o cabo tá aqui no lado esquerdo. Então, ele tem que passar por aqui pra depois se conectar no meu computador. Então, é bem chato. Fica esse trem aqui me atrapalhando. Tem que ficar toda hora ajustando. E outra coisa, tem que ficar desenrolando o fio também. Que me incomoda bastante. Porque com o tempo que você vai mexendo, o fio vai enrolando. E você vai amassando e é perigoso estragar. Então, tem que ficar desenrolando toda hora. E é bem chato isso. No Zeus Pro, você não tem esse problema, né? Porque ele é sem fio. E quando você tem que carregar, você usa por 3 horas carregando. Bem tranquilo. A maior parte do tempo eu uso sem fio. Ele dura 18 horas sem carregar. Então, é bem legal isso. Eu gosto bastante disso. Por isso que eu escolhi ele. Porque ele ser sem fio te dá mais liberdade. Você levanta da cadeira sem preocupar com o fio arrebentando, estragando. Você pode lavar a sua mão lá enquanto conversa com as amigas. Supome já também. Você pode ir para a cozinha. Você pode fazer bastante coisa. Não vai ter aquele estresse do fio te incomodando. De dar mais liberdade e mais conforto. Uma coisa meio chata que eu não gostei muito. É que quando você vai usar o headset sem fio. E você fica 10 minutos sem usar nada. Tipo assim, você, sei lá. Começa a mexer no celular. Ou coloca ele assim. Se ele ficar mais ou menos 10 minutos. Se eu não sei o tempo exato. Ele desliga sozinho. Então, toda hora eu tenho que ir lá ligar. E colocar. Aí passa 10 minutos. Tem que ligar. Entendeu? Então, é um pouquinho chato. Se você quiser não ter esse problema. É só você usar com fio. Ele não vai ficar desligando o tempo todo. Quando você está usando com fio. Sobre qualidade de som dos dois. Eu preferi dos EOS Pro. Eu acho que o som é mais encorpado. Eu senti uma diferença bacana aí. Não é uma diferença absurda assim. Eu acho que ele é tipo uns 20% melhor. Na minha opinião. Eu sinto que eu consegui escutar com mais detalhe as coisas. Para jogar. Para poder ouvir música. Essas coisas. Fora que ele tem um 7.1. Ele tem mais opções de áudio. O Ravit não tem. Então, o EOS Pro. Ele é melhor nisso. Afinal de contas. Qual que é melhor? Isso aí depende de você. Se você está querendo economizar uma grana. E quer um headset bom. Pode ir no Ravit tranquilo. Sem problema. Agora, se você é um cara mais rigoroso. Prefere um headset sem fio. Quer um headset mais bonito. Ele tem LED também. Que é bem interessante. Ele tem um diferencial dele. Aí você pode investir um pouco mais de grana. E ir para os EOS Pro. Vale muito a pena. Porque atualmente. Ele é um dos headsets que vale mais a pena. É um headset custo-benefício. Sem fio. Ele está no preço muito bom. Porque é raro você encontrar um headset bom. Sem fio. A maioria deles é R$400. R$500. E esse aqui está R$300. Então, está valendo muito a pena. Lembrando que eu vou deixar o link dos dois na descrição. Se você tiver alguma dúvida desses dois headsets. Escreve nos comentários. Que eu vou te ajudar. Para você escolher qual que é melhor para você. Fechou? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mete o dedo nesse like aí. Para poder ajudar o nosso canal a crescer. E também se inscreve no canal para a gente poder bater 20 mil inscritos. Então é isso. E falowz!